As plataformas 1 e 2 no terminal de integração da Coama voltaram a operar nesta segunda. Os pontos de parada tiveram que passar por obras. As plataformas apresentaram problemas estruturais após uma forte chuva que derrubou a estrutura metálica que fazia parte do telhado do terminal, comprometendo as plataformas 1 e 2. A chuva que abalou as estruturas do local foi no mês de março e a interdição para a recuperação do espaço durou cerca de três meses. Então, nós estamos chegando na segunda fase do que foi acordado no Poder Judiciário. Liberamos agora as plataformas 1 e 2 dentro do prazo acordado e agora a gente aguarda que o consórcio primor, que é o responsável pelo terminal e pelas reformas, façam a plataforma 3 e 4. Por dia, passam por aqui pelo terminal de ônibus da Coama cerca de 60 a 80 mil usuários do transporte público aqui da capital São Luís, segundo a estimativa da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Agora que as plataformas 1 e 2 voltaram a funcionar, as outras plataformas existentes no terminal de números 3 e 4 ficaram interditadas para mais uma etapa da reforma. A previsão é que as obras durem 60 dias e o terminal volte a operar de forma plena até setembro deste ano. Na plataforma 3 e 4, ela inicialmente, na primeira fase, ela foi feita um paliativo para segurar a operação dentro do terminal e agora eles vão entrar em definitivo, reformando, muito provavelmente trocando as estruturas que estejam comprometidas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.